O Conselho da Administração da Empresa Nacional de Segurança Aérea, a ASA, espera que as greves anunciadas pelos dois sindicatos sejam canceladas, ou seja, cancelada reiterando a disponibilidade para um novo encontro em setembro com os representantes dos trabalhadores. A ASA manifestou esse desejo através de um comunicado na sequência do anúncio de greve por um período de dois dias, um a três de setembro nos aeroportos de Sala e São Vicente e dois a quatro no aeroporto da Praia, abrangendo todas as classes profissionais da empresa, os trabalhadores exigem o pagamento do subsídio de férias de 2021. A ASA diz que quer chegar a entendimento com os sindicatos e ouvir as inquietações dos trabalhadores, de modo a encerrar de vez este assunto. A ASA acredita que a decisão do Sintcap e do CITUR e dos trabalhadores que a representam pode ter sido provocada por um lapso de interpretação das decisões do Tribunal e dos acordos alcançados ao longo deste processo. Apesar de ter sido forçada pela crise económica e financeira a adotar um conjunto de medidas para garantir a sustentabilidade e a resiliência da empresa, nomeadamente a suspensão de algumas regalias que a empresa vinha atribuindo aos seus trabalhadores, a empresa já retomou a atribuição de todas essas regalias, inclusive o subsídio de férias. No encontro de abril deste ano, ficou decidida a retoma da atribuição do subsídio de férias com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022.